Saudações colega, tudo bem? Hoje compartilharei os entendimentos e estudos práticos da nutrição desportiva humana. Havendo dúvidas, o contato estará anexado na descrição do vídeo. Espero atender a todos. O metabolismo humano depende de fontes energéticas benéficas à sustentação da homeostasia anabólica e catabólica. Entretanto, as ciências da saúde humana e nutricional especificam o metabolismo humano nas bases de macronutriente e micronutriente. Além disso, irei resumir como funciona a absorção dos nutrientes no organismo humano, as consequências da síndrome metabólica, os estudos de metabolismo endurance, trainer e repouso e algumas recomendações bioenergéticas que realizam nas periodizações. Objetivo geral, compartilhar os estudos de promoção da saúde humana. A base simplificada de macronutriente tem o significado do prefixo macro que significa elevado, tendo a definição da inevitável absorção dos seres humanos na sustentação e manutenção da vida. Exemplo, carboidratos, proteínas, aminoácidos e lipídios, muitos autores defendem como sendo macronutriente nos seus estudos científicos. Existem também alguns atores que defendem como oxigênio, água e a temperatura como essenciais na manutenção da vida. Outro exemplo seria o cálcio, sódio, potássio, magnésio, fósforo, alguns sais minerais também são considerados como macronutrientes para a homeostasia do corpo humano. O significado de micronutriente está no prefixo do sinônimo de micro, que significa reduzido, sendo relacionado a pequenas quantidades de absorção dos seres humanos na complementação e regeneração das enzimas. Exemplo, vitaminas, sais minerais, alguns aminoácidos tem que ser consumidos em pequenas quantidades. Outro exemplo simples são o zinco, o cobre, o ferro, o flúor, o cromo, e o iodo, também são micronutrientes que devem ser consumidos com redução elevada na absorção dos sais minerais. Os macronutrientes lipídios e proteínas são biomoléculas absorvidas nos capilares linfáticos do sistema digestório, sendo essencial na substância da linfa, na produção de hormônios, na catabolização de enzimas proteolíticas, na formação de coenzimas e imunoglobinas. Além disso, os lipídios têm a facilitação de evaginação nas membranas plasmáticas das células, mas depende do hormônio glucagon. As substâncias L-carboidina e sulfato de salbutamol são facilitadores nas membranas das mitocôndrias. Os carboidratos também são macronutrientes essenciais à ingestão pelo sistema digestório humano, que são através das papilas gustativas da saliva e da boca, capilares da circulação portal hepática, essenciais às enzimas de desidrogenases, que realizam a catabolização do piruvato e transformam em lactato e vice-versa. Outro macronutriente importante que alguns autores não mencionam nos seus artigos é o oxigênio, pois as moléculas de oxigênio ingeridas nos pulmões são essenciais no processo de cadeia respiratória nas membranas das mitocôndrias. Portanto, realizam a formação de água, que é essencial no armazenamento de glicogênio, na cognição, comportamentos e homeostasia do fluido intersticial. Nas modalidades desportivas e endurâncias, a bioenergética predominante está na degradação do carboidrato na mitocôndria e nos limiares aeróbios. Nos limiares anaeróbios, a bioenergética predominante são advindas da catálise das enzimas de lactato-dresogenase, que é a enzima LDH. Entretanto, a vitamina C consumida em um grau elevado, ela eleva a inibição do LDH, que é responsável pela conversão de lactato em glicogênio-nese, através dos carbonos de glicerol e aminoácidos. Entretanto, a leucina e lisina, alguns atores, referem como é... adverso da inibição do LDH. A leucina e a lisina, ela vai fazer uma elevação das enzimas de lactato. Nas modalidades desportivas, treiner e repouso, a bioenergética predominante está na degradação de gorduras, formação de proteínas quinazes, regeneração de enzimas e monoglobinas, através da desidrogenase de vitaminas, proteínas, ATPs e aminoácidos. Os sais miserais realizam tamponamento bioquímico do sangue, evitam estresse oxidativo, combate doenças, cicatriza ferimentos e lesões do organismo humano. Recomendo, na construção de saberes da nutrição desportiva e algumas variáveis quantitativas, o levantamento de hipóteses correspondente ao consumo excessivo de carboidratos, que eleva a formação de ATPs. Proteínas são essenciais na regeneração das enzimas e células. As gorduras consumidas no treino influenciam na homeostasia das células alfa e substâncias facilitadoras à matriz mitocondrial. O consumo elevado de gorduras influencia na produção de imunoglobinas. Havendo algumas variáveis hipotéticas nesse sentido, a construção da síndrome metabólica facilitará o entendimento no próximo slide. Mencionei no slide anterior sobre a variável quantitativa metabólica da nutrição desportiva. Entretanto, devemos ter o entendimento que o excesso ou a falta de substâncias essenciais à vida humana favorece o surgimento de potencialidades, especificidades e individualidades nos seres. Neste gráfico, eu demonstro como seria e como é feita a análise dos testes de IMC, glicemia, pressão arterial diastólica e sistólica, deslipidemia, proteinúria, creatinina. Existem conceitos limiares de quantitativos que valores acima do grupo de controle, que são pessoas que são assintomáticos na síndrome metabólica, requerem conhecimentos técnicos para o controle dos fatores de riscos e, consequentemente, nos graus elevados de hiperglicemia, hiperdislipidemia ou hipo, o controle no tratamento em conjunto com a proteção e promoção da saúde humana na educação física. Isso também dependerá do tempo que a pessoa tem a comorbidade, se é crônica, aguda ou se é temporária, se é reversível. Um dos fatores que chega a ser reversível na síndrome metabólica são os valores de IMC, glicemia e pressão arterial. Se a pessoa ocorrer de ter uma hiperglicemia, havendo controle médico e um treinamento adequado, os sintomas serão assintomáticos, serão controlados a homeostasia e, consequentemente, desenvolverá a pessoa no exercício físico. O consenso teórico das revisões e opiniões especialistas direcionar a formação da dependência das células beta, alguns receptores em insulina, a biomolécula carboidrato. As moléculas bioenergéticas de gordura dependem principalmente das células alfa, substâncias e glucagon, produzidas pelo pâncreas. As biomoléculas de gordura, álcool e proteínas, elas têm alto potencial em catabolizar ATPs, ou seja, utilizam a energia produzida pelo carboidrato e algumas enzimas para fazer a quebra de biomoléculas de gordura, biomoléculas de álcool e biomoléculas de proteínas. Entretanto, a biomolécula de carboidrato é essencial na formação de ATPs. Portanto, aquelas teses científicas de que o consumo zero de carboidrato é essencial a alguma perda de peso ou perda de formação de ATPs é desnecessário, pois a única molécula que consegue produzir ATPs o suficiente em estado de repouso até o estado aeróbio são as biomoléculas de vindas do carboidrato e as células beta, os receptores e a insulina. As biomoléculas de gordura, carboidrato, proteína são essenciais na formação de imunoglobinas que combate enfermidades contra vírus, bactérias e alguns fungos. Os sais minerais, vitaminas, aminoácidos também são essenciais na regeneração das células danificadas, na formação de enzimas e coenzimas, cofatores, metoloproteínas, hemoglobinas e hormônios. Cada biomolécula tem a sua especificidade calórica. Nessa tabela, eu compartilho cada grama de biomolécula de álcool como tendo sete calorias. Entretanto, a biomolécula de álcool não tem grandes potenciais na formação de ATPs. Por isso, ela tem alto potencial em desidratar o ser humano. Irei fazer algumas recomendações simplificadas em conjunto com a tabela que compartilho, estudo e pratico durante as minhas periodizações. Cada 100 gramas de carboidrato, se a atividade de frequência e volume e frequência e intensidade for acima de 50%, recomendo o consumo durante o exercício físico a pessoa que não é diabético tipo 1 ou tipo 2, o consumo de 40% de carboidrato, 25% de proteína e 20% de gorduras a cada 100 gramas no pré-térmio. e os 15% de vitaminas e aminoácidos devem ser consumidos durante o treinamento. Se as atividades se as atividades de exercício físico forem abaixo de 50% de frequência cardíaca por volume e frequência cardíaca por intensidade, o consumo de proteína será elevado. Ou seja, aproximadamente a cada 100 gramas será consumido 25% de carboidrato, 45% de proteína, preferencialmente proteína vegetal e 15% de gorduras e os outros 15% entre vitaminas e aminoácidos durante o treinamento. Nos diabéticos tipo 1 e tipo 2, o consumo de carboidrato e proteína serão alterados, ou seja, é aconselhável consumir mais proteínas menos carboidrato devido o estresse oxidativo na formação de ATPs extracelular. Pois o diabético ele tem a capacidade de produzir menos insulina consequentemente a célula da mitocôndria consome menos carboidrato na formação de ATPs. e aumenta o estresse oxidativo intersticial. Também há alterações dependendo dos objetivos ou educando as modalidades desportivas de atividade física ou de promoção da saúde, as comorbidades enfrentadas e alguns fatores e alguns fatores ambientais. Agradeço a todos que deram atenção a este vídeo. Havendo dúvidas o contato estará anexado na descrição do vídeo e agradeço a todos. Obrigado.